E aí, aqui é o Yerak, mais uma vez com Dragon Age Inquisition Hoje trazendo uma quest escondida muito interessante, cara, um puzzle enorme Nesse local aqui em Sepultura de Esmeralda, próximo aqui desse monumento, Piedade de Andrache Vocês seguem pra frente aqui um pouquinho e vocês vão ver essa pedra E aqui atrás, vocês vão achar esse morto Vai ter um livro aqui do lado dele, com o seguinte códice aqui Não sei o que isso significa, será uma alegoria? Não sei nem mesmo onde o pai conseguiu essa baboseira incoerente Ele gastou a vida toda pra descobrir que isso aponta pra objetos na Sepultura Esmeralda E agora tenho que terminar seu trabalho Isso vai acabar me matando Por que o seu último desejo foi que eu descobrisse? Que tipo de pai pede isso a um filho? Depois disso tem várias afirmações aqui Várias descrições de locais aqui de Sepultura Esmeralda, entendeu? E ele tava se referindo aqui a uma primeira passagem Além da misericórdia de Andraste Uma centena de passos pra revelação No caso, eu acho, né? Não tenho certeza Que o pai dele deve ter deixado essa última aqui como o primeiro passo a ele seguir, entendeu? Por isso aqui no final ele escreve Doze Sei que o décimo segundo é importante Se você vem aqui no doze Tem aquela mesma situação lá na frente A misericórdia de Andraste Você pode ver como A piedade de Andraste Que provavelmente foi alguma falha Na tradução aqui do Brasil Pra variar No caso, aquele monumento ali na frente E aí, basicamente isso Você tem que seguir nos passos Pra chegar no final, entendeu? Como você viu ali Como o cara falou ali O pai dele descobriu que todos aqueles ali São locais Aqui em Sepultura Esmeralda E... E aí, alguns locais desses Você vai ter que ir, entendeu? Então, voltando aqui, ó Além da misericórdia de Andraste Centenas de passos pra revelação No caso, você pega aqui Nas costas dela Porque além, né? Teoricamente, você está vendo aqui, ó De frente, sacou? Além da misericórdia Vai ser atrás dela Teoricamente, entendeu? Centenas de passos Aí era suposto Pra você realmente Dar centenas de passos Aqui nessa direção Mas nem tanto assim É bem pertinho E aí, aqui você já vê Que vai piscar o mapinha ali, ó Você vai pegar Esse primeiro cubo mágico Escrito em um cubo estranho Um tosco, três Você volta lá no cúdice Número três Arqueadas acima Estendem-se asas Até pedras podem se erguir Então É... Teoricamente, não seria muito fácil De achar esse Você tem que estar meio atento Mas seguindo por esse caminho aqui Vocês vão ver ali na frente Aquela... Estátua de... Pô, mas agora não era a hora De aparecer esses bichos Os inimigos, né, cara? Acho que tem um rogue aí Que vai vir me esfaquear Pelas costas aí Ele sumiu De novo Pronto, voltando aqui Vocês veem ali que tem um... Uma estátua Semelhante a alguma coisa Que voa, né Um grifo, um falcão O que for Um grifo não é, né Tô com muito The Witcher na cabeça Mas... Um falcão, né Então tem asas Até as pedras podem erguer-se, né Era mais ou menos isso Que tava escrito lá Então erguer-se Teoricamente é pra cima Você vem aqui em cima Pega outro cubo O número 9 foi entalhado Na superfície do outro cubo Bota lá no cúdice Qual o número que era mesmo? O bom é que se você se perder Lá embaixo tá falando, tá? O número 9 foi entalhado, tá? É... Mata dragões 4 no noroeste 2 no nordeste 3 no sudeste Então... Mata dragões No caso Aqui no pavilhão do leão Tem uma estátua De um cara Que está sobre um dragão Basicamente matando ele, né Seria uma representação disso É... Inclusive esse aqui é o puzzle De pavilhão do dragão Que eu fiquei encucado Desde o primeiro dia Com isso aqui Porque tinha 4 tochas Que você acendia E ela apagava em seguida Entendeu? E não tinha nada ali Pra você fazer Não dava pra você fazer nada Então eu fiquei Bolado com isso no começo Sabia que ia ter Alguma coisa escondida aqui Vocês estão vendo ali A imagem do cara, né? Pera aí É, ó Uma figura de um dragão E o cara Basicamente matando ele Então você vem aqui Eu não guardei de cabeça Quais são as tochas É... 9, né? 4 no noroeste 2 no nordeste 3 no sudeste Ok 4 no noroeste E isso aqui era cabuloso Estão vendo? Ela apaga sozinha 3... É... Caramba É 3 ou é 2 agora, hein? 2 no nordeste 3 no sudeste Ok Pra quem não entendeu É mais ou menos Um esqueminha aqui Como se aqui fosse o centro O centro E aí tem a bússola, sacou? As orientações, ó E 3 no sudeste Assim que você acabar De acender a terceira vez Aparece aqui no centro Magicamente, né? Um outro cubo 20 escrito em vermelho 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 provavelmente Sangue, né? Deduz-se que seja 20, a última instrução Ao primeiro sopro de suspiros Aí aqui já entra uma parte De analogia E entendimento, né? É... Primeiro sopro, né? E de suspiros Seria no caso O nascimento de um Humano, um animal Qualquer coisa assim Primeira vez que vai ocorrer Um sopro É no nascimento deles Então eu pelo menos Interpretei assim Que... Seria... Nascimento mesmo Então o nascimento No caso Que você pode achar De semelhante aqui no mapa Nascimento de água A nascente Certo? Você vê de onde que ela nasce Aqui, ó Esse rio todo Aqui na pontinha Do mapa Tinha um aranha ali Na moita, né? Só esperando Vocês veem que o resto Do meu time Basicamente só assiste a batalha, né? Eu faço tudo sozinho Praticamente E aí tá ali A nascente Que é o local mais... Na verdade não é bem Uma nascente ali Mas nesse mapa Seria, né? O local de onde Tá vindo a água Porque você não pode avançar Mais lá pra cima, né? Pra ver de onde Ela realmente tá vindo lá Quem não sabe Uma nascente Ela vem debaixo da terra Entendeu? Não é bem igual Tá vindo ali Uma cachoeira Você ativa aqui O número 14 Foi estampado Por todo o último cubo Então já ficou esclarecido Que esse aqui é o último, né? O último de orientação Pelo menos Número 14 Um dedo apontado Para cima Onde fica seu coração E aí já começa A filha da putagem Até essa parte aqui Eu tinha chegado sozinho, cara Porque eu gosto Desse tipo de enigmas Pra você Pensar, entendeu? Não é só você chegar E pegar alguma coisa E pronto Você tem que usar a sua cabeça Até essa parte Eu tinha chegado sozinho Mas aí Brasil é Brasil, né? Sempre tem que ter uma merda Atrás, né? É... O codice Deixa eu ler de novo aqui Porque eu já não lembro Exatamente A descrição é a seguinte Um dedo apontado Para cima Onde fica seu coração Um dedo apontado Para cima Na versão inglesa Seria a torre Seria a torre Que eu marquei aqui No mapa Deixa eu mostrá-la novamente Para vocês aqui É... Essa aqui E o nome dela é Saltfinger Alguma coisa Entendeu? Saltfinger Seria mais ou menos Sul Dedo Entendeu? Então, o dedo do sul É... E aí o que que acontece? A desgraça do brasileiro Que foi traduzir isso Traduziu como Vigia da ponta Do sul O que que tem de dedo Aí no meio? Eu desisti da quest, cara Porque... Não é que eu desisti Eu procurei pra caralho Não descobri Entendeu? Simplesmente achei Ah, não sei Não deve ter um final Às vezes aquele Era o último cubo mesmo Embora eu não acreditasse Muito nessa hipótese, né? Mas... A partir do momento Que eu não achava Como continuar Eu deduzi que Não tinha como Ou tinha algum bug Sei lá Pra mim só Que eu não tava achando E aí você acha aqui, ó Não sei exatamente Porque a parte do coração Ali, né? Onde o seu coração Aponta Alguma coisa assim E aqui no final Tá a boneca infantil Deformada Boneca infantil De parência estranha Com uma etiqueta Com o nome tesouro E aí nesse momento Que você pegar ela Se você tiver com nível baixo Não pegue ela por enquanto, né? Vai aparecer O tesouro Você tá achando Que isso é uma coisa boa? Então espera aí Você vai ser emboscado Por esse bicho aqui, né? E o bom Ele... Ele ganha guarda rápido Igual todos os Demônios de gelo Guarda na barreira, né? Aí você custa Para não se matar Ah, já pegou já Então vamos matar Os outros ali primeiro Isso porque eu tô no nível alto, hein? Eu não consegui matar ele de primeira ali Porque... Eu também tô no nível alto também, né? Dezenosa, eu acho Isso E aí essa barreira Que é meio alta, né? Demora pra calar Então se você tiver no nível baixo Cara, é suicídio Pegar isso aqui por enquanto Óbvio que não se compara Com um dragão Aí o que você pensa? Vai ter no mínimo Dois itens únicos Nesse drop aqui, né? Pô, esse trabalho todo Essa quest toda aí Demorada Dá pra pegar isso aqui O que que acontece? Essência de gelo intensa Se você tiver no nível baixo Você ganha só essência de gelo Não é nem essência intensa, entendeu? E acredito Não sei se você pode pegar Uma mais rara que a intensa, né? Existe ela Mas não sei se nessa quest Você poderia pegar, entendeu? Não me lembro o nome dela também Pura, né? Acho que seria pura Essência de gelo pura Mas eu não sei Se eu tivesse com nível 25 aqui Eu poderia pegar, entendeu? Eu tô no 23, eu acho E aí é isso, cara Não tem conclusão essa quest Era só isso mesmo Não, tem uma conclusão Não tem um prêmio, entendeu? Você lê aquela boneca Você acha que você vai ganhar um tesouro mesmo E aí não ganha nada, né? Mas... Então era só isso nesse vídeo Eu demorei pra fazer essa quest, né? Tinha gente pedindo aí Mas eu não conseguia concluir, cara Eu desisti e fui olhar no YouTube Entendeu? Eu fui olhar de outros Gringos aí Mas... Teve bom, né? Porque é uma torre Entendeu? Que deveria se chamar Salt Finger Então deveria ser Dedo do Sul Se ela não interessa, cara Tinha que ter dedo no meio Faz parte da quest Os caras traduziram muito mal, cara Brasil é uma desgraça Então... Valeu, falou Até a próxima Que coisa você... Eu seiu...